Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal da Escola Ninja WP e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como trabalhar com uma ferramenta muito poderosa aqui do Jet Engine, que é o Jet Listing, tá bom? Eu vou te explicar o que é o Jet Listing, como é que a gente trabalha com ela e é uma ferramenta extremamente poderosa para você que trabalha com o WordPress, tá bom? O Jet Listing é um recurso que vem dentro do Jet Engine e ele permite você desenhar loops dentro do WordPress, isso mesmo, desenhar loops, tá bom? Então vamos ver como é que ele funciona. Assim que você instala o Jet Engine, tem aqui o Listing, tá? Você já deve ter notado que os widgets do WordPress são padronizados. Então você muitas vezes tem ali a imagem destacada, um título e uma descrição. Imagem destacada, título e descrição. Às vezes dá para você colocar a imagem na direita, dá para você ocultar uma descrição, mas não dá para você fazer as coisas do jeito que você quer. Colocar elementos exclusivos, elementos adicionais, elementos que não fazem parte do padrão. Não dá para fazer com os componentes padrões do WordPress. E o Jet Listing, ele resolve justamente isso. Então olha que interessante. Eu vou adicionar um novo Listing, aqui eu vou falar, por exemplo, que eu quero trazer uma listagem de usuários, tá? Vamos pegar aqui uma listagem de usuários. Então eu vou selecionar o Source, tá? O que eu posso fazer com esse Source aqui? Eu posso pegar os posts, se eu estiver fazendo um blog, quiser montar uma postagem personalizada, eu posso usar esse cara aqui. Eu posso também pegar termos, e aí eu posso escolher taxonomia, ou pegar algum termo específico, tá? Posso pegar usuários, posso pegar campos repetidores, ou pegar um Custom Post Type, tá bom? Que aí ele vai listar os Custom Post Types aqui para você, beleza? Aqui nós temos alguns posts, ok? Aqui, na verdade, é Custom Content Type, viu gente? Aqui é Custom Content Type. Em outro vídeo eu vou falar sobre Custom Content Type, qual que é a diferença do Custom Post Type para o Custom Content Type, beleza? Então vamos lá. Eu vou escolher aqui, então, usuários, como eu disse, e vou colocar aqui, ó, lista de clientes. Por exemplo, eu quero fazer uma lista de clientes, tá? Vou fazer com Elementor, eu posso fazer com Elementor ou com Gutenberg, mas eu quero fazer com Elementor, tá? Vou agora clicar aqui para criar a minha lista de clientes, tá bom? Lembrando que você não consegue criar uma listagem genérica se você está trabalhando com margem Post Type, porque você tem que anexar aquele loop ao Post Type, tá bom? Olha só, ele me dá um quadro em branco, tá? Ele não tem template, tá bom? Só para responder essa dúvida. Então aqui eu vou colocar um camarada aqui, que é esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui, tá bom? E aqui eu vou trazer uma imagem, opa, aqui eu vou trazer uma imagem, e aqui eu vou clicar dentro desse tamborzinho aqui, e aqui eu quero trazer, por exemplo, o Author Profile Picture, ok? Ou o User Profile Picture, tá bom? Então olha só, ele trouxe a imagem do usuário, olha que interessante. E aqui, beleza, a imagem do usuário vai ser pequenininha, vou trazer ela aqui para cá, eu posso simplesmente colocar uma borda arredondada nela, olha só, que interessante. E aqui eu vou trazer o nome dele. Aqui eu vou pegar, vamos pegar agora aqui, ó, o nome do usuário. Vamos procurar aqui alguma coisa, ó, Autor Name, tá vendo? Posso pegar o Autor Name. Vou pegar o nome do usuário, beleza? Peguei o nome do usuário. E aí eu posso trazer outras informações aqui que eu quiser, ó. Eu posso trazer todo tipo de informação do usuário que eu precisar. Por exemplo, eu quero trazer uma meta-informação agora, tá bom? Então eu vou clicar aqui, vou trazer esse cara, e agora eu vou buscar uma meta-informação, que é uma informação que não é padrão de um usuário, é uma informação que eu criei, que está dentro de um ACF, ou está dentro de um campo personalizado do próprio Jet, tá bom? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, Custom Fields, e ele vai me trazer todos os campos, ó. Eu quero trazer, por exemplo, vamos pegar aqui o CPF do cliente. Vou trazer o CPF do cliente. Não trouxe nada porque o campo CPF está vazio, tá bom? Mas eu trouxe aqui, eu posso agora vir aqui e colocar, ó, CPF Cliente. Posso dar um espaço, ele vai carregar aqui para mim, tá bom? E vou salvar isso aqui, ok? Eu posso agora dar uma formatada para ficar bonito, né? Vamos dar uma formatadinha, colocar uma corzinha mais legal. Fonte aqui, eu gosto de trabalhar no tamanho 16. Fica o tamanho 400. Perfeito, tá? É legal, eu posso agora aplicar um box aqui, ó, nessa linha azul toda. Vamos aplicar um box aqui. E posso simplesmente colocar uma borda de um pixel, a cor F9, eu gosto muito dessa cor, F9, F9, F9. E vou trazer um sombreado bem de leve aqui, ó. Vou clicar aqui, vou abaixar a opacidade do sombreado para ficar uma coisa bem sutil, tá? Uma outra coisa que eu vou fazer também é aplicar uma margem sempre na parte de baixo, tá? Vou clicar aqui, vou colocar 10 pixels aqui, beleza? Então, legal. Vou salvar e a primeira parte da configuração está feita. Eu posso fazer o desenho que eu quiser. Aqui eu fiz esse desenho. Mas se eu quisesse colocar a imagem para o lado direito, a imagem em cima, a imagem do lado, colocar mais elementos aqui na tela, eu poderia fazer qualquer coisa, tá bom? Isso aqui, só para te dar uma ideia, você tem a capacidade infinita de fazer qualquer coisa que você quiser, tá bom? Você não fica mais limitado aos widgets do próprio elemento que ele te fala. Às vezes o cliente vira para você e fala assim, Nossa, será que não tem como essa imagem ficar do lado de cá? Nossa, será que essa imagem não tem como ficar do lado de cima? Nossa, será que essa imagem não tem como ficar do lado esquerdo, ou direito, ou em cima, embaixo, por aí vai? Será que esse texto aqui, eu não poderia colocar, tirar o texto, ou colocar ele em uma outra posição, ou colocar ele num outro jeito? Então, são perguntas que muitas vezes o cliente te pede. E se você trabalha com os widgets padrões do WordPress, do elemento, você não consegue, porque eles já são travados, eles são feitos para fazer aquilo, ok? E com o Jetlist, você tem a capacidade de fazer o jeito que você quiser, a forma que você quiser, o layout que você quiser, a exibição que você quiser, e mais, você consegue criar queries avançadas, que a gente vai ver agora, tá bom? Então, vamos voltar agora para exibir isso aqui numa página, tá bom? Eu quero exibir uma página, vou criar uma página aqui, chamada lista de clientes. Lista de clientes, e vou abrir ela com Elementor. Eu quero criar uma página que vai me listar os meus clientes, tá? E eu quero trazer aquela formatação que eu desenhei, tá? Então, eu vou clicar aqui. Vou colocar um título. Lista de clientes. Fonte 20. Beleza. Vou vir até agora, trazer isso aqui. Bacana. Vou agora procurar o JetlistingGrid. Esse cara aqui, o ListingGrid. Ele está me perguntando agora qual que é o elemento que eu criei. Eu vou colocar clientes, lista de clientes. Beleza? Ele já vai me trazer aqui, tá vendo? Me trouxe aqui. Só que eu quero formatação de 1. Olha só como que ele já ficou. Tá vendo? Já me trouxe todos os meus clientes que eu tenho cadastrados. Bacana? Legal. Eu posso fazer várias configurações aqui. Como eu posso determinar o número de colunas. Olha só. Posso determinar o número de colunas. Posso também aplicar um Lazy Loading. Conforme a pessoa vai fazendo scroll, ele vai aparecendo mais coisas, tá? E agora, tem uma coisa muito legal que eu quero te ensinar a você que está pensando em trabalhar com o Jet aqui, tá? O JetEngine, ele é um dos principais produtos que permite você criar queries avançadas no WordPress. O que é uma query avançada? O WordPress, por padrão, a arquitetura dele é composta por loops no banco de dados, consultas no banco de dados. Se você sabe, manja de banco de dados, você sabe do que eu estou falando. Eu tenho que ir no banco de dados e fazer uma consulta, consultar e trazer uma informação. Só que a maioria dos plugins do WordPress, eles trabalham com consultas padronizadas. Eles não permitem você fazer conjunto de consultas, agrupamentos de consultas. Eles não permitem você fazer isso, tá bom? E o JetEngine, que no caso o PostGrid, ele permite você montar cerca de 98% de qualquer consulta que você quiser, tá bom? É isso mesmo, Flávio. Por que não 100%? Porque tem algumas particularidades que ele não atende ainda, mas eu particularmente já fiz cada coisa impressionante aqui com o JetEngine, tá bom? Eu quero passar um pouco desse meu conhecimento para você. Então vamos lá. Vamos imaginar aqui alguns cenários. Eu quero trazer todos os usuários que fazem aniversário, tá bom? Então, no mês, eu consigo, com o Jet, montando aqui o nosso Post Query, no caso, trazendo essas informações, tá bom? Eu quero trazer todos os aniversariantes do dia, eu consigo fazer isso também, tá? Eu quero trazer todos os usuários que estão com o status de cancelado, eu consigo trazer também, eu quero trazer todos os usuários que torcem para o time X e ainda não tem o plano sócio-torcedor. Veja que é duas situações diferentes, ele tem que pertencer ao time X e ainda não ser sócio-torcedor. Ele me traz também, eu quero trazer todos os usuários que estão na categoria X e também ganham até X ou Y e também é uma outra condição que você pré-definir, ok? Eu também consigo. Então, agora vamos trazer isso para um cenário, sei lá, de imóveis, tá bom? Imóveis. Eu quero todos os imóveis da categoria apartamento, na qual a metragem seja até X, o valor do aluguel seja até Y e que o imóvel tenha isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, veja que agora eu tornei a consulta hipercomplexa. Eu consigo fazer isso aqui também. Então, isso aqui é um pouquinho do que você consegue fazer com esse camarada aqui, tá bom? Então, olha só, eu tenho aqui o postquery, tá bom? Postquery, ele vai trabalhar mais a nível de post, tá bom? Nível de postquery, que eu tenho aqui o userquery também, tá? Tem o userquery, eu tenho as metaquery aqui do usuário. Suave, qual que é a diferença de postquery, termoquery e userquery? Postquery é para trabalhar com post e posttype, tá bom? Post e posttype. Termoquery é para trabalhar com taxonomias e categorias. Userquery é para você aplicar condições personalizadas a quando você está trabalhando com usuários, que é o nosso caso aqui. Usuários, beleza? Então, olha só, que interessante. Eu fiz aqui um loop de usuários, tá bom? Eu vou simplesmente voltar aqui no meu banco de dados do WordPress e vou pegar um usuário qualquer aqui, tá bom? Vou clicar em todos os usuários. Vou pegar aqui, por exemplo, sei lá, vou pegar o Goku. E olha só, o Goku aqui tem um CPF dele, certo? Então, eu tenho meta campo de CPF. Eu quero pegar somente os usuários que o campo CPF é diferente de vazio. Olha que interessante essa query. Eu quero pegar todos os usuários que o meta campo é diferente de vazio. Então, você pode simplesmente vir aqui na aba de usuários, tá bom? Primeira coisa, você pode pegar aqui por role, tá bom? Por role. E eu quero pegar uma meta query. Qual meta query que é essa? CPF. Opa, CPF, ok? CPF é não é igual a vazio, ok? Não é igual a vazio. Olha só, ele já pegou. Somente uma pessoa não tem o CPF vazio. Aqui tá mostrando a de mim, tá? Porque o nome lá do usuário tá de mim. Mas é porque eu não peguei o nome dele real, tá bom? Então, mas aqui tá o nome dele, que é a de mim. Ou seja, não é igual a vazio, tá bom? Eu quero igual a vazio, ok? Então, eu quero, por exemplo, igual a... Vamos pegar aqui... Igual a esse cara aqui, ó. Olha só, trouxe ele novamente. Ou seja, com essa... Com isso aqui, ó. Eu consigo criar qualquer tipo de consulta avançada no WordPress. Qualquer uma. Qualquer uma consulta avançada que eu quiser criar, eu consigo fazer com isso aqui. Tá bom? Isso aqui, se você estudar, se você se especializar nisso aqui, você vai conseguir criar pequenos sistemas, médios sistemas, só com isso aqui. Porque dentro do WordPress, a maioria são consultas. A única coisa que a gente ainda não consegue fazer, tá? É juntar duas consultas e obter uma matemática através dessas duas consultas. Isso a gente ainda não consegue fazer, tá bom? Por exemplo, eu quero pegar o loop A mais o loop B e gerar uma interseção de um resultado desses dois loops aqui. Eu não consigo fazer isso ainda, tá? Mas quando a gente conseguir fazer isso, certamente a gente já vai estar num nível muito mais avançado, vai conseguir desenvolver sistemas complexos com WordPress. Tá bom? Isso aqui é um pouquinho do Jet Listing, da capacidade que ele tem, tá bom? Do poder que essa ferramenta tem, tá? Se você quer se especializar em Jet Listing, Jet Engine, entre outras ferramentas da Crocoblock, vou te fazer um convite que é que em fevereiro nós vamos lançar nosso curso de Jet Engine aqui da Escola Ninja WP. O link para você participar do grupo de pré-lançamento está aqui embaixo, neste vídeo, tá bom? Vai ter uma condição especial de pré-lançamento desse treinamento. Quem já é aluno da Escola Ninja WP não precisa entrar no grupo, porque o grupo é para quem não é aluno, tá bom? Quem é aluno da Escola Ninja WP vai ter acesso ao curso lá, total, para você. Beleza? Então, é isso aí. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo aqui do canal.